O canal Andando em Nova York, gente, se inscrevam, deem um like, ativem o sininho, compartilhem, para a gente dar um up no canal, e a semana passada eu postei 8 vídeos de 15 minutos, mais ou menos, em uma semana sobre a 5ª avenida. Essa semana eu estou gravando aqui na Times Square em Broadway, em Broadway, e hoje é dia 5, 5 de setembro de 2019. Tem um solzinho querendo sair ali, a gente está no final do verão, temos aí menos de 20 dias para acabar o verão, e hoje está exatamente, não tem mais ou menos hoje, hoje é exatamente 22 graus. Fala alguma coisa aí sobre a Times Square, a primeira vez? A primeira vez? A primeira vez? A primeira vez? A segunda vez? Então, meu povo Voltei aqui Pra pegar a Broadway Com o One Times Square Então é o edifício número 1 da Times Square Onde fica a bola Lá em cima Que desce No Réveillon Pra um milhão de pessoas Vou atravessar aqui Opa Sinal abriu Sinal abriu Sinal abriu Sinal abriu Sinal abriu Bom, pra quem não sabe A tradução de Times Square É praça do tempo Por isso que fica essa bola aqui Contando os dias Os minutos Os segundos Pra virada de Réveillon É a Praça do Tempo Então, tô atravessando aqui Chegando Na parte de cá Do edifício número 1 Aqui da Times Square O One 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 Times Square Tchau, tchau. 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 Então, eu estava falando para vocês do edifício One Time Square, ele fatura só com esses anúncios por ano, 23 milhões de dólares. Está bom ou está ruim? Só para abrigar os anúncios. Imagina. Tchau. Lembrando, galera, que o edifício One Time Square não é esse edifício aqui que fica a escada. A escada fica de frente para ele, ou seja, aquele edifício lá, vou até pegar um pouquinho mais para cá, vou pegar mais centralizado. Esse edifício, de frente para a escada, que é o número um da Time Square. Está vendo? A bola lá está marcando 2019, a bola lá em cima, essa bola que vai descer no Réveillon. Meia noite. E a galera aqui esperando a bola descer. E a contagem regressiva naqueles letreiros ali. Esse é o edifício One Time Square, que era o jornal New York Times, que foi construído e inaugurado, quer dizer, construído eu acho que começou em 1903, mas inaugurado em 1904. 1904. 1904. 2004. 2004. 2005. 80 properlyش Layton. 20 доступs. 219. 239. 289. E aí galera, esse aí é o famoso cowboy da Times Square. Como você está meu amigo? Boa sorte meu amigo, boa sorte. Então galerinha, a Times Square não é muito grande, né? É uma praça aí que percorre mais ou menos umas 5 ruas da 42 a 47, 5 blocos. E hoje eu nem estou andando tanto por aí, eu estou mais filmando aqui ao redor. Agora eu vou filmar onde ficam os teatros da Broadway, que é tudo aqui interligado. A Broadway com a 7ª avenida, com a Times Square. E aí